Olá, bem-vindos ao curso de História Geral para o Enem do Anacademy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos comentar três questões do Enem sobre história moderna. Primeira questão que vamos considerar é de 2012. O texto base diz o seguinte, É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre em mente o que independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade porque outros também teriam tal poder. A fonte é Do Espírito das Leis, um livro de Montesquieu. O enunciado diz, A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis, à possibilidade do cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão das leis, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que se enche as consequências, ao direito do cidadão a exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Vamos analisar mais uma vez o que Montesquieu escreveu e serviu para o nosso texto base? Basicamente, ele está dizendo aqui que por viver numa democracia, não significa que o povo, que os cidadãos, os indivíduos vão fazer tudo o que querem. A alternativa que está mais em conformidade com essa característica da democracia ressaltada por Montesquieu é o condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Nós não podemos simplesmente fazer tudo o que queremos, não existe uma liberdade absoluta, mesmo num regime democrático. Quem foi Montesquieu? Charles-Louis de Secundá, barão de Montesquieu, era político, filósofo e escritor francês. Ele é famoso pela sua teoria de separação dos poderes, que ainda é utilizada nas democracias modernas, nas democracias contemporâneas. No entanto, atentem que ele não era revolucionário. Ele sonhava apenas com a limitação do poder dos reis à maneira da Inglaterra. Ele era da França e via na Inglaterra um bom modelo de governo. E existia uma preocupação, na época dele, das pessoas da classe social dele, com a manutenção da ordem social. Os filósofos políticos da época de Montesquieu, para falar a verdade, de praticamente todas as épocas, principalmente tendo vindo da elite, eles se preocupavam muito com como uma mudança de governo poderia afetar a ordem social, em que, aliás, eles estavam no topo. Então, é sempre bom ter essas coisas em mente, quando for estudar a Revolução Francesa, que foi um movimento que, teoricamente, foi influenciado por escritos de filósofos políticos, como Montesquieu. A próxima questão é de 2014. O texto base diz, A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, um universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. A fonte, o livro Os Pensadores, e a autoria é de Galileu Galileu. Enunciado diz, No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média, necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático, oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica, importância da independência da investigação científica protendida pela Igreja, inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Gente, com certeza, a alternativa que mais se encaixa é essa aqui, a letra C. A oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Por que dizemos isso? Porque Galileu Galilei, físico, matemático, astronomo, astrônomo, filósofo italiano, ele apoiava a teoria de Nicolau Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Posição essa que era contrário às ideias da Igreja Católica. E essa posição levou a sua condenação pela Inquisição. E por causa disso, após renegar suas ideias, ele ficou em prisão domiciliar até a sua morte. Lembre-se de que ele escreveu que era preciso entender o universo de acordo com aquilo que ele dava. Aqui ele não está falando que era possível entender o universo através dos escritos sagrados. Portanto, essa aqui é a alternativa mais, é a alternativa correta, é a que mais se encaixa tanto com o texto básico, com o que o enunciado pediu. Lembrando também que o enunciado fala de revolução científica. O que, portanto, já acaba com toda a ideia de manutenção de algum vínculo com o que existia no passado. A próxima questão é assim. Lembrando, o que é filosofia escolástica? Filosofia escolástica foi uma corrente filosófica na Europa Realidade Média, onde os intelectuais católicos promoviam uma interpretação da obra de Aristóteles dentro de uma perspectiva religiosa católica, tentando conciliar fé e ciência. Sempre que verem esse nome, lembrem-se disso. Próxima questão, texto de 2016, primeira prova. Texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes, se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico-jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. A fonte, o livro gencha a terra brasileira da nação. Pensando o Brasil e a construção de um povo. A experiência brasileira. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas. Espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar, da mesma forma, povos tão díspares quanto os topinambás e os aztecas. A fonte de sinais de conceitos históricos. O enunciado da questão diz. Ao comparar os textos às formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período de analisado, são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente diferenciada, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias, compreensão etnocêntrica acerca das populações e territórios conquistados, A resposta certa é a compreensão etnocêntrica acerca das populações e territórios conquistados. Lembrem-se de que, quando europeus chegaram ao novo mundo, ao continente americano, eles tinham a sua própria cultura como norte, como se fosse a mais importante. Isso é o que é etnocentrismo. É uma visão de mundo caracterizada por quem considera seu próprio grupo étnico, nação, na nacionalidade, socialmente mais importante do que os demais. E era dessa forma que os europeus encaravam os povos nativos do continente, como inferiores e incivilizados. Bom, aqui terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no nosso canal e deixem seus comentários, suas perguntas. Até a próxima aula. Nos vemos!